Histórias curiosas que envolvem manuscritos secretos ou códigos indecifráveis e que ainda não foram explicadas. Fatos e objetos cuja explicação permanecem desconhecidas. Então, enquanto a ciência e seus incansáveis pesquisadores não esgotam teorias e hipóteses para tentar encontrar respostas, confira comigo no vídeo de hoje 5 mistérios não resolvidos pela ciência. Mas antes de começarmos o vídeo, já peço que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu gostei. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Lâmpada de Dendra Um desenho gravado em um dos templos dedicado à deusa Ator, do Antigo Egito, é conhecido como a Lâmpada de Dandara. Isso porque dois objetos retratados se parecem com lâmpadas com filamentos elétricos dentro delas. A descoberta deu início a uma teoria da conspiração defendendo que no Antigo Egito já se empregava alguns tipos de eletricidade. Entre os que adotam essa teoria, Erich von Dänik Eram deuses astronautas. Já os historiadores especialistas no Antigo Egito interpretam a imagem da estrutura em uma forma de bulbo, como sendo um útero de Nut, a deusa do céu. Múmia que grita Em 1881, foi descoberto a Screaming Múmia, ou Múmia que grita. Arqueólogos, então, acreditavam que se tratava de uma princesa de 60 anos de idade, que viveu há 3 mil anos atrás e teria morrido gritando, intrigando cientistas do mundo inteiro sobre o que teria acontecido com ela. Mas, no passado, um novo estudo, conduzido por Zahri Ahashi, egiptólogo e professor de Geologia na Universidade do Cairo, mostra que ela pode não ter morrido gritando, como muitos imaginavam. E a causa da sua morte, inclusive, foi diagnosticada com um ataque cardíaco subituí fatal. Heroglifos de Abidos Uma misteriosa figura, presente no Templo do Faraó Assete, chamou a atenção dos pesquisadores. O antigo Heroglifo tem o formato exato de um helicóptero moderno, inventado pelo homem. A descoberta dessa figura em comum levantou uma série de teorias. A verdade é que o templo tem esta formação, que conta com elementos que lembram muito os veículos modernos, como aviões e helicópteros. O Templo de Sete fica no meio do Egito, em Abidos. Munilo. Este templo data de aproximadamente de 1300 a.C. Em uma das vigas que sustenta o telhado do templo, uma parte do Heroglifo apareceu recentemente. Os desenhos têm uma clara semelhança com helicópteros modernos. O mecanismo de Antíquera Considerado o computador mais antigo do mundo, o mecanismo de Antíquera calcula o movimento dos planetas. Ele foi descoberto em 1901 e deixou os pesquisadores perplexos. Ainda não se sabe como a antiga tecnologia funcionava. E quem a inventou? Arqueólogos marinhos planejam uma expedição para tentar recuperar mais peças do artefato. A Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa guarda em si um dos maiores e curiosos mistérios de toda a humanidade. Por volta do ano 1000, um grupo de polinésios realizou a ocupação desse território e deu a ele o nome de Rapanui. Sem muitos recursos disponíveis, os polinésios utilizaram de seus conhecimentos de navegação para buscar os seus familiares e exemplares de planta, que viabilizaram a vida naquela pequena ilha de 165 km². Só esse processo de ocupação já nos revela um evento de grande dimensão ligado à complexidade dos povos que povoaram a ilha. Contudo, e ainda hoje, não se sabe a função que essas enormes estruturas tinham para os habitantes locais. Se você chegou até aqui, já peço que você deixe o seu like e te espero no próximo vídeo. E ainda hoje, já peço que você deixe o seu like e te espero no próximo vídeo.